Você já passou por uma aula de automaquiagem? É muito bacana, eu fiz uma vez e olha, aprendi muita coisa. Então aproveitem, porque a gente vai tirar tudo que a gente puder desse tempo do nosso querido profissional de hoje, porque vocês sabem que ele arrasa. Inclusive é premiado. Então aproveitem tudo, porque a aula hoje é de automaquiagem. Quem vem é o maquiador Claudinei Hidalgo. Seja bem-vindo, querido. Tudo bom? Prazer em conhecê-lo e recebê-lo na Você Bonita. Parabéns pelos prêmios, já tô sabendo que você bomba mesmo. E a mulherada em casa vai adorar passar aí por essa experiência de entender tudinho, né? O dia de sexta-feira é dia de ficar bonita. É dia de ficar muito bonita. E quem vem pra passar por essa experiência é a Paula. Seja bem-vinda, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que lindinha. A gente tá com a sobrancelha bem feita. A gente vai mostrar então o antes da Paula. A gente vai gravar um antes dela, que já já vocês vão entender. Deixa eu só pedir pra você levantar um pouquinho a cabeça. Isso, os meninos vão fazer um antes. Aí, pode dar um sorrisinho, pode dar aí. E aí daqui a pouquinho a gente vai mostrar como vai ser depois dessa maquiagem. Eu vou pro lado de cá pra não te atrapalhar. Sim. Aliás, a mesa tá bonita, hein? Obrigado. Parabéns, eu adoro quando os maquiadores trazem, assim, o material, espalham lá na mesa. Toda a tendência. A tendência, as cores. Ih, vamos bater muito papo. Vamos. Quem quiser mandar perguntas pelo Twitter ao vivo, arroba caro__minhoto, ou ainda pelo e-mail vocêbonita.com.br. Por onde começamos então? O que você acha que é a primeira dica aí? É o ideal, a pessoa conhecer a pele, entendeu? Uma aula de automaquiagem, o que ela precisa saber? A pele. Tem peles que são mais oleosas, tem peles que são mais secas. Então, a pessoa que tem uma pele mais oleosa, o ideal é ela usar uma base que seja livre de óleo. Certo. Entendeu? Mais siluconada, entendeu? Mais seca. E a pessoa que usa, tem a pele muito seca, não usar tanto pó. Ah, não usar tanto pó. Olha que bacana. Isso é bacana. Principalmente agora que está no inverno. Então, você tem umas bases, tem uns fundations que você pode usar, que eles já são mais hidratados, que você pode estar usando direto e não tanto carregar. O pó é só mais pra você. Você tem a utilização do pó simplesmente pra dar um retoquezinho durante o dia, durante o decorrer, se você for sair à noite com uma balada. Quem tem a pele oleosa deve usar e abusar do pó, nesse caso. Sim, sim. Tá. Porque vai ajudar a manter a pele seca por mais tempo. Na verdade, é só pra retoque. Hoje em dia, as bases, elas se encontram com uma facilidade muito maior de pigmentos e você não precisa tanto ficar retocando. Entendi. Entendeu? O pó, ele usa, ele entra como um auxílio só pra retoque mesmo, só pra ficar bonito o dia inteiro. Muito bom. Então, vamos começar. No caso da Paula, a pele dela, você já deve ter... Sim, eu já dei uma... É... Diagnosticado. Sim. Que pele que é? A pele dela é uma pele normal. Uma pele normal, tá. Ela tem uma pele que não é tão seca, também não tão oleosa. Ela tem alguns pontos que se tornam um pouco mais oleosos, que são na zona T. Então, pra isso, é interessante você passar um prime antes, pra dar uma segurada na maquiagem. O prime vai fazer com que essa pele se torne muito mais fina, ela vai encobrir algumas imperfeições e isso vai se tornar muito mais fácil pra aderir o produto. Legal. E pra escolher esse primer e tantos outros produtos da pele, pra pele ficar bacana, sempre conversar com quem tá vendendo o produto, com quem conhece. Não dá pra tentar escolher aí sem o auxílio. É importante que o auxílio... Porque se você usar um produto errado, isso pode até prejudicar ainda mais o seu problema de pele. Perfeito. Então, é interessante. A pele dela já tá mais ou menos... Você já passou... Sim, eu já passei um primer. Primer, tá. Pra dar uma leveza, pra dar uma aderência à maquiagem. Aí, o que eu venho? Eu venho com pó. Vou falar então. Qual a maneira correta de passar o foundation? Entendeu? Isso é mais na zona T. Ah, entendi. Que é onde tem mais oleosidade. O ideal, a pessoa que vai se automaquiar, é que ela nunca exagere muito. Tá. Então, o que eu faço? Eu espalho. Exatamente. Até mesmo porque é um produto que, hoje em dia, quanto mais natural sua pele ficar, melhor é. Fica mais bonita. E hoje, os produtos, eles vêm com uma pigmentação, eles vêm com uma textura que faz com que isso aconteça naturalmente. Tá. Você não precisa passar muita coisa pra ele ter uma suavidade na pele. Entendi. Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha da Jussara. Fica à vontade. Ju, um beijo pra você. Adoro quando tem falta sobre maquiagem. Ah, a gente também, Ju. É muito bom. Não uso agora... Peraí. Estou começando? Peraí. A dúvida dela é que tá meio confuso, porque ela tem que escrever em poucas palavras pra caber aqui no Twitter. Então, assim, a dúvida dela é do lápis de olho. Sim. Usamos ou não usamos? É tendência ainda usar o lápis, marcar o olho com o lápis? É. Hoje em dia, é tendência, sempre foi. E sempre eu acho que vai ser usar o lápis. O lápis é o quê? Eu acho que o lápis, ele tem o momento certo pra ser usado. Tá. Entendeu? Eu acho que a noite, ele fica muito mais bacana. E durante o dia, ele pode ser usado como um delineador. Ah, legal. Então, não usar muito o lápis embaixo. Não. Mais à noite. Mais à noite. Então, assim, durante o dia, só se você quiser usar no cantinho do olho pra abrir o olho, dependendo do olho que a pessoa tiver. Se você tiver o olho muito fechado, não é aconselhável a usar. Não é aconselhável. Então, isso é bacana também a gente ter essa noção, né? Olhar no espelho e falar, hum, combina comigo o lápis, essa cor? Combina ou não combina. Tem que prestar atenção. Tá. Próximo passo. Depois que eu passei o fundeixo, eu vou passar um pó levemente. Tá. Você não pode carregar muito. Então, assim, sempre pra baixo, com a mão bem leve, né? Na verdade, eu sempre uso ele, sempre passando ele pra baixo, pra quê? Porque, geralmente, a pele da gente não tem visibilidade, mas tem sempre aqueles pelinhos. Então, quando você passa ele pra cima, o que acumula mais? Ah, entendi. E a ideia é o quê? Passar mais, sempre no sentido, pra baixo, pra quê? Pra não ficar depositado muito. Pra não ficar carregado, exatamente. Até mesmo porque você já passou um prime, já passou uma base. Tá. Então, você simplesmente só passa o pó só pra acentuar. Vendo? Já dá uma textura bacana. E aproveitando que a gente tá na pele, a Adriana perguntou o seguinte. Adri, um beijão. Carol, a sequência na região dos olhos pra disfarçar as olheiras é Primer, corretivo e base. Tá certo isso? Beijos, amo você bonita. Obrigada, viu, Dri? Tá. É isso? É isso mesmo. Então, você passa a base. O corretivo é ideal, você sempre usar um corretivo que seja ideal, com o teu tipo de olheira. Entendeu? E ele nunca pode ser pesado. Então, por que que a gente faz? A gente passa o corretivo, vai batendo com o dedo, entendeu? Espalhando, até mesmo pra ele acentuando. Tá. E depois que você passa ele, quando você passa a base, você não pode passar por cima. Entendi. Então, o que acontece? Você passa sempre a base, você sempre passa ao redor da onde você aplicou o corretivo. Tá. Pra não ficar pesado. Porque se você pesar, aí começa a craquelar, virar marquinha. E também, assim, pó também nunca passar nessa região. Ah, não. Não, nunca passar, porque durante o dia, quanto mais você vai se movimentando, quanto mais você vai tendo expressão, isso mais vai acumulando. Vai grudando. Vai dando aquelas marquinhas de expressão, que não é interessante. Ah, entendi. Então, o ideal é sempre passar a base em volta e não tanto. E o corretivo sempre com a pontinha do dedo. Perfeito. Espalhando com a pontinha do dedo. Muito bom. Então, a gente já falou do primer, da base, do corretivo. E agora a gente vai para... Eu sempre começo, quando você vai fazer uma automaquiagem, pra você não se perder, que você sempre pega da ponta, da testa, até o queixo. Então, você vai descendo. Então, você não vai esquecendo de nenhum detalhe. Entendi. Tá, legal. Isso é importante pra você saber. Importante também a pessoa entender o rosto que tem, entendeu? É verdade. Então, isso é interessante. Então, aqui eu vou começar pela sobrancelha. Então, a gente vai começar pela sobrancelha. Com essa dica bacana, então, de cima pra baixo, pra não esquecer nenhum item. A sobrancelha dela tá feita, uma sobrancelha marcadinha. Sim. O que falta nessa sobrancelha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar. Eu, geralmente, eu pego um pigmento de cor, mais voltado pro tom de marrom. Eu nunca uso preto. Então, sempre uso pra dar uma leveza, não ficar carregado. Tá. Então, tanto quem é loira, quanto quem é morena, sempre usar uma tonalidade de marrom mais clarinho. Você não usar uma tonalidade tão escura. Não usar o preto. Tá bom. O preto, jamais. Então, o que eu faço? Eu só vou preenchendo a sobrancelha dela. Ah lá. Ah, fica super natural. A gente falou ontem de sobrancelhas. Aí, ó. Muita gente perguntou como esconder as falhas. Sim, sim. E mostrar uma sobrancelha perfeita. Tá aí a dica. Uma sombrinha bem leve. Bem leve. E você pode ir complementando a sobrancelha. E isso, inclusive, de dia. Não é só pra noite, né? De dia também, né? Isso é uma maquiagem pra você usar durante o dia, no trabalho, assim. Muito legal. Depois que você passa essa sombra, Fica bonito, né? O ideal é que você venha com uma máscara incolor. Ah, é? É. Essa aqui é super boa, porque essa aqui tem um pintinho e tem um aplicador. Ah, interessante. Ah, não sabia. Pra deixar ela fixa, talvez assim, não ficasse movimentando. E aderia a maquiagem. Tá. Então, o que acontece? Você sempre pra cima. Olha lá. Que legal essa dica de usar, então, a máscara transparente. Porque vai ficando mais natural. Vai durar o dia inteiro. Certo. Você não vai precisar ficar retocando. E é o que acontece. Você penteia. E aqui embaixo, você vai desenhando ela. Ah, que dica ótima. Olha lá. Perfeita. Não parece que ela tá com a sobrancelha marcada, com um pouquinho de sombra pra dar o toque, né? Simplesmente fica uma sobrancelha bonita, desenhada, não fica falso. Isso. E você pode usar durante o tempo todo. Gente, tem o primer pra pele. E para os olhos, dá pra fixar a sombra ou não existe um produto pra isso? Não, tem produto pra você poder fixar. Tem tipo uma pomadinha que você pode usar, que é um fixador de sombra. Ou você pode usar até o próprio primer. Ah, é? Ou até mesmo, pra ter mais intensidade, você pode usar o próprio corretivo. Tá. Não passar pó e você joga a sombra. Ela vai fixar muito mais. Entendi. Então, nós temos três opções. Sim. O primer, temos a opção de um corretivo. Ou ainda, uma opção de uma pomadinha própria pra isso. Sim. Muito legal. Respondida, então, a dúvida da Dani. Dani, um beijo pra você. Então, indo para os olhos, você começa... Eu começo sempre. Acabei a sobrancelha, vou aqui em cima da pálpebra. Sempre dou uma clareadinha. Tá. Iluminando. Dando uma iluminada. Você vai de cima pra baixo mesmo. Sim, exatamente. Muito legal, gostei. O que acontece? Você vai fazer isso aqui. É. Depois, com uma tonalidade mais puxada pro marfim, você pode jogar aqui no cantinho pra dar uma iluminosidade. E isso serve pra qualquer olho, tá? Tá. Olhos pequenos, grandes. Qualquer tipo de olho. Ah, tá. Essa é uma sombra iluminadora. Exatamente. Entendi. E é o que eu faço. Na metade da pálpebra final, eu jogo uma tonalidade de marronzinho e vou fundindo. Tá. Entre a pálpebra e o côncavo. Exatamente. Tá. Então, olha lá. Pra não ter erro, a gente não vai passar desse limite. Não. Sempre calcula a metade da sua pálpebra. Entendi. E aí, no mesmo estojinho, você pega uma tonalidade mais escura. E aí, sim, você vai marcar a sua pálpebra. Só a divisão. Com o marronzinho mais escuro. É, e sempre subindo, nunca descendo. Tá. Ai, que legal isso. Vai ficando lindo, né? Agora, existem vários tons de sombras iluminadoras. Exato. Né? Dá pra gente brincar, não precisa ser um único tom. Não, você pode usar vários tons. Essas tonalidades todas aqui são iluminadoras. Tá. E aí, você pode usar elas sem medo de brincar com as cores. O legal da maquiagem é esse, é você saber brincar com ela. Lógico, tem um bom senso de quais são as cores que estão se usando, o que está se usando de bacana, qual é a tendência. E com essa mesma tonalidade mais escura, você pode jogar aqui no cantinho, ó. Ah, é aí que a gente dá uma desenhada. Exatamente. Ai, que lindo. E aí, fonde com o outro. Entendi. Então, tem um clarinho, um marrom mais claro embaixo, que vocês viram que foi até o côncavo. Um mais escuro, pra marcar esse côncavo e ainda fazer um desenho nessa lateral. E essa maquiagem, ela pode usar durante o dia, tranquilamente. Tranquilo, pra ir pra uma entrevista de trabalho. Exatamente, sem medo. Tipo, acordei assim. Exatamente. Acordei assim, linda, tudo certo. Meu olho é esse. Aí, o que eu faço? Eu pego um lápis, marco bem próximo à raiz. Pego um. É interessante você sempre levantar, colocar a mão não na sombra, na sobrancelha e levantar. Dá uma puxadinha. Exatamente, pra você não tirar e não borrar com a maquiagem. Tá, perfeito. Aí, eu tenho uma pergunta depois da Bruna, quando a gente for falar de pó. Ela tá perguntando qual pó que é tendência, mas quando a gente for pras bochechinhas, a gente fala do pó então. Tá, Bruna? Um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Depois que você passou o traço, agora esses lápis são muito bacanas, que eles já vêm com a borrachinha. É ótimo, é um pincel a menos que você vai usar, você pode até fazer isso no trânsito. Então tem que dar essa esfumadinha, né? Sim, pra não ficar carregado, não ficar muito marcado. Até mesmo porque é uma maquiagem que você vai usar durante o dia. Lindo, lindo. Não vai usar na noite. Chique, né? Os tons estão super chiques. O tom de pele dela tem uma pele morena. É, é uma pele quente, que a gente fala. Quente, né? Agora, quem é mais branquinha, mais clarinha, poderia usar esses mesmos tons da sombra? Sim, e sempre puxado pro alaranjado, pro rosa, pro cenoura, sempre... Quem tem a pele fria tem que puxar em tons quentes, então. Exatamente. Aí o que eu faço? Só no cantinho aqui do olho, eu marco com o lápis e esfumo pra dentro. Pra não... Aquele lance que a gente tava falando de não forçar tanto o olho com o lápis, não usar muito. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui pra abrir o olhar dela, tá vendo? Olha lá. Isso vai abrindo o olhar. Entendi. Então quem tem os olhos pequenos, essa é uma dica fantástica. Exato. Vai só no cantinho. Só no cantinho. E depois, dando aquela esfumadinha. Quem não tiver um lápis que tenha essa borrachinha na ponta, é só usar um pincel. Só usar um pincel. Você pode usar um pincel chifrado desse aqui. Ah, que é esse chofradinho. Ó, meninos, vamos ver se a gente consegue mostrar. É esse aí. Exatamente. Que é o de esfumar, então, o lápis. Tanto como o delineador, quanto embaixo, né? Aí você passa a máscara. A máscara, uma dica que eu dou. Sempre coloca a máscara e dá uma chacoalhadinha para os pelos entrarem no meio do pincel. E você puxa. O que acontece? Ele vai tirar toda a sombra que você tem em cima, que cai em cima dos cílios. E ele vai ter mais resistência. E não gruda, né? E não vai grudar. Ah, legal essa dica também. Agora. Porque tem que nos olhares que você pisca em cima, você vê toda a sombra que a pessoa usou. Porque geralmente, às vezes, as pessoas só passam embaixo. É verdade, é verdade. Tem que passar. Olha para cima. E embaixo também, bem levinho. Embaixo também fica bonito, é uma valorizada. Dá, dá uma valorizada. A Vânia mandou uma pergunta bacana. A Vânia, um beijo para você. Ela está perguntando o seguinte. Como fazer uma maquiagem que não fique craquelada? Que é aquele aspecto mesmo das marcas de expressão aparecendo. Exatamente. Você só pode usar o pó. Quer dizer, você não pode usar o pó. Você simplesmente usa uma base, que seja para o teu tipo de pele e que você não force tanto. Porque o que é craquela é você ficar carregando demais no pó. No pó. É o pó que é o problema. E aí toda a marca de expressão... Agora eu peguei, já porque às vezes, quando eu vou fazer, fica craquelada. É o pó. O pó serve para você só para dar uma suavizada na sua pele. Entendi. Bacana. O blush, sempre eu uso o blush. Eu sempre... É de cima para baixo. Porque se você pegar daqui, ele vai ficar marcado. Então o que eu faço? Sempre aqui, ó. Olha lá. De cima para baixo. Então ele dá um degradê. Você está usando um tom rosadinho. Mais quente. Mais quente. O que a Bruna perguntou... Bruninha, um beijo para você. É se vai ser tendência agora para o inverno, aquele pó bronze. Se a gente pode usar um bronze para dar uma chance. Eu uso... Que é um... Ele é um... É um pó alto bronzeante. Você usa. O que eu faço? Eu faço ele para agora, no inverno, tudo. Para você ter um aspecto mais saudável. Eu faço ele por cima do próprio blush. Tá. O que eu faço? Aí eu marco o tempo ele um pouco mais para a frente. Passo em toda a volta do rosto. Ah, entendi. Nas têmporas. Então a gente pode usar os dois. O blush com o tom mais quente e o bronze. Só para dar uma suavizadinha. Para marcar um pouco mais. E dou uma rebitada aqui no nariz. Hum... Que isso é um truque que sempre funciona. Legal. Dá uma levantada. Aí aproveitando, a Michelle também perguntou. Minha, um beijo. Qual o melhor tom de blush para as loiras? Loiras. O rosa, o alaranjado, o pêssego. Ele sempre valoriza. Para as loiras, sempre... Elas nunca podem usar cores muito frias. Tá. E para as morenas? E para as morenas, elas podem usar os tons mais frios. Elas podem usar mais um dourado, um ferrugem, um mais vinho, um puxado de uva. Olha que bacana. Então, a gente tem que pensar nisso. Pele quente, a gente tem que usar e abusar dos tons frios. E pele fria, usar e abusar dos tons quentes. É uma regrinha. Muito legal. Básica. Aí o que eu faço? Para fazer... Você pode passar com o pincel ou você pode passar diretamente. Então, se você vai usar essa maquiagem, uma automaquiagem durante o dia... Você simplesmente pode passar o batom. Você primeiro dá uma desenhadinha no contorno, né? Dá uma desenhadinha. Tá. É importante passar com o pincel o batom? Não, não. É só uma questão de higiene. É uma questão de higiene, se você tem prática. Tá. E o que eu faço? Agora, se você vai pegar toda essa maquiagem que você fez e transformar ela... Isso aqui você pode usar durante o dia para você ir trabalhar. Tá. Você fez uma automaquiagem para trabalhar. Em questão de um minuto, você consegue transformar isso tudo aqui para a noite. Você está em casa, é. Então, o que você faz? Ela está pronta, então, para o dia. Se ela sair assim para qualquer evento durante o dia, está incrível. Você pode ir tranquila. Tá. Sem problema de ser feliz. Aí, para a noite... Agora, a noite fecha. Eu jogo um escuro na pálpebra inteira. Até o côncavo? Onde você marcou, até o côncavo. É um tom de marrom mais escuro. Mais escuro. O que ela vai fazer? Ela vai fundir com aquelas coisas que você já passou. E vai te dar uma tonalidade bem bacana. Que lindo! Olha como levanta o olhar. Vai ficar muito lindo. Então, hoje é mais ou menos sexta-feira. Exatamente. Mulherada vai para o trabalho e depois tem o Happy Hour. Vamos curtir. Né, meninos? Quem vai para o Happy Hour hoje? Você vai? Olha para cima. Bom, né? Quem mais? Vai para o Happy Hour hoje? Vai para a igreja? Não, tem que ir para a igreja também. Eu estou sabendo a igreja. É, a igreja. Vai, viu? Eles toda sexta-feira, sábado, me falam que vão para a igreja. Estou sabendo, estou sabendo. Olha lá o Marquinhos. Ei, Marquinhos, danado. Não posso contar, não. Marquinhos, vocês aniversaram outro dia? Comemorou bastante? Hoje vai comemorar mais, né? Então, tá bom. O que eu faço? Eu passei o lápis em volta do olho. Ah, você preenche embaixo também o resto. Para o dia, é só o cantinho. Exatamente. Para a noite, tudo. Esfumo. Olha lá. Vai dar um olhar mais marcado. Tá. E fecha o olho. Está muito lindo. Aqui em cima eu dou uma forçada. E não vou esfumar, só na metade da pálpebra. Para valorizar como se fosse um delineador. Para valorizar como se fosse um delineador. Olha que legal, gente. Essa aula é tudo bom. Vou vir com um pó. Tudo bom. E passar só o pó nessa área T. Não forçar debaixo do olho, não forçar nada. No final, então. No final. Que é para deixar a maquiagem para a noite, você tem que retocar essa pele. Exatamente. Então, você retocaria só com o pó na zona T. Passa um pouco mais de máscara. Então, para a noite, carrega na máscara. Quanto mais, melhor. Tá. Olha lá que lindo. Sempre para cima. Gente, estão chegando várias perguntas. Quero mandar beijo para todo mundo que está mandando perguntas. Olha que legal. Ah, e essa pergunta é muito boa da Tamiris. Um beijo para você. Tenho que passar base e pó no pescoço? Sim, sim. Senão fica sempre aquela máscara. Quando tira a foto, fica aquele reluzente. Exatamente. A maquiagem, ela começa daqui, mas ela vai até que, dependendo do decote que você for usar, você tem que maquiar assim. Se você for interno, de repente, uma golinha um pouquinho maior, ou um lenço, ou um encharpe, ou uma pachimina, às vezes você está usando, então, no pescoço, vai esconder. Exatamente. Mas se não estiver usando, vamos deixar essa maquiagem. Exatamente, vamos até o decote. Tá. E esse tom de boca para a noite? E aí, o que eu faço? Eu dou uma escurecida com gloss. Ah, o gloss para a noite. Para dar um brilho, ó. Dá um glamour. Durante o dia, o gloss não fica tão bacana? Fica pesado? Se for assim, se você não usar nenhum tipo de batom, se você só passar um gloss cor de boca, ótimo. E você pensar assim, você tem que passar um hidratante labial antes, por quê? Porque se você não tem um hidratante labial e tem ranhuras no lábio, esse gloss vai penetrar tudo, então vai parecer o tempo todo que sua boca está borrada. Entendi. Legal. E uma das dicas também é você passar um contorno de lápis antes de passar o gloss. Tá. Para fechar, uma perguntinha da Sarah. Sarinha, um beijo para você. Ela pergunta como esconder um machucado no rosto ou mesmo aquelas marcas das espinhas, das acnes, né? É. Aí, no ideal, é você passar um corretivo. Tá. Você só passa em cima. Se é uma acne, ela é mais avermelhada, você tem que ter um corretivo puxado para o tom de verde. Tá. Que são aqueles corretivos, corretivos. Corretivos mesmo para aquilo. E aí, você passa o corretivo com o dedo só um pouquinho em cima daquilo e depois por cima você vem com a base espalhando. Tá. Então, já suaviza muito. Tudo que é imperfeição, que é saltado, tipo uma espinha, ela vai disfarçar, mas não vai cobrir. Não vai cobrir. Entendeu? Entendi. Senão pode carregar e marcar. Senão fica mais marcado ainda. E o importante, não passar o pó em cima disso. Porque aí é onde vai aparecer mais ainda. Entendi. Vai ficar grotesco. Onde a gente passa o pó é onde a maquiagem fica mais ressaltada. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com o pó. O pó aparece a parte mais fácil na maquiagem. É a mais difícil, pelo que eu entendi do nosso papo hoje. Não, a questão não é nem ser mais difícil, é uma questão assim, de você saber usá-lo. Entendi. O pó é um aliado, ele é ótimo, você tem que ter, entendeu? Mas você não tem que saber usar. Numa aula de aula de maquiagem, o que eu sempre falo é o quê? Aprenda a usar o pó. O pó é muito importante porque, assim, às vezes a pessoa vai passar no rosto inteiro, passa debaixo dos olhos e, às vezes, tem quanto mais marca de expressão, pessoas que têm mais idade, eu que tenho muitas expressões marcadas. O ideal é você passar, ah, nunca passar em cima disso. Entendi. Onde não tem essas marcas. Muito bacana. Claudinei Hidalgo, que é maquiadora e que arrasa. Ficou lindo. Vamos mostrar o antes e depois da Paula? Olha lá, ela tá com uma maquiagem pronta pra noite. Olha isso, gente. Presta atenção. Fica muito bacana, valoriza mesmo. Tá linda. A gente fez duas maquiagens, na verdade. A gente fez uma pro dia. E com um toque, que hoje, a sexta-feira, tem happy hour, você já consegue transformar a maquiagem pra noite. Você viu que rapidinho você consegue transformar isso. Com o mesmo espoginho, com a mesma palheta, tudo, né? Com os mesmos produtos. Muito legal. Só o mesmo lápis, só o gloss mudando de cor. Muda tudo. E ficou muito linda. Parabéns, Paula. Gostei, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Prazer em conhecer e receber. Volte, claro, que aula foi incrível. Eu acho que a gente estaremos aqui. Deu pra aprender tudo, 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 tudo. Pra entrar em contato com o Claudinei Hidalgo, é só você acessar. www.portaldamaquiagem.com.br www.portaldamaquiagem.com.br Beijinho na Paula. Obrigada, viu? Bom, tá pronta pra sexta-feira. Vai arrasar hoje. Tem balada hoje, não tem? Conceito. Você é novinha, não é? Sim. Ai. Não vou tentar a idade, não. Porque às vezes você não gosta de falar. Nem quando é novinha, né? Ou quando já se sente mais velha, que a gente fala que com o tempo a gente não vai gostando de falar a idade. Mas aproveitem. Tá linda pra balada hoje. Arrasou. Portanto que hoje é sexta-feira. É isso. Beijo de novo, querido. Tchau, meu amor. Arrasou, foi muito bom. Obrigado. Gente...